O presidente eleito do Chile, o conservador Sebastián Pinheira, apresentou hoje os nomes que vão integrar o seu governo. Pinheira anunciou um gabinete composto por 16 homens e 7 mulheres. Cinco dos ministros já fizeram parte do seu mandato anterior entre 2010 e 2014. Durante a apresentação dos nomes num ato no Congresso Nacional, o presidente eleito prometeu que o foco do seu governo será melhorar as políticas sociais do país. Ele reconheceu que seu governo vai precisar de bastante diálogo, já que o parlamento é controlado pela oposição. Sebastián Pinheira toma posse no dia 11 de março.